Bate pra cima, entregou atrás com o Patrick, cruzamento na área, o Wellington Paulista! Gol do América! Wellington Paulista! Aos 5 minutos, é o centroavante, o artilheiro, o vaidoso Wellington Paulista, tá fazendo a selfie do gol. O Wellington Paulista, Éder, todo mundo na área, vem o cruzamento de cabeça no canto! Gol do América! Danilo Avelar! Subiu, testou no canto, com força, com direção, Gatito ficou estático na... Levou pro pé canhoto, Patrick de Paula atrás dele, veio o cruzamento no alto, Alê emendou! Gol! Americano! Alê! No bolão pra área, Alê pegou de primeira! Jogada do Marlon, o cruzamento! Já vem agora, é pra cravar, é pra fazer, Romero de Gio, vai entrando, é gol! Fugiu, Leão! Gol! Bora, Leão! Arrepia, Fortaleza! Abriu pro Marlon, chegou no fundo, olha o Estudiantes, é gol! Gol! Pinte a rata! Gol de Leandro Dias, ele acabou de entrar! E a gente falava, cadê o menino travesso? Pra chegar, pra subir de cabeça, chum! E sobra, de longe, Gonzalez, a tentativa, defesaço, olha a sobra, golaço! Gol! Gol do Lanús! No arce, agitou pra cabeça, na direita, cruzamento de cabeça no cantinho! Gol! 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 Gol do Del Valle! Ai, eu vi camisa! A área boa chegada, olha o time paraguaio pro gol, Ronaldo! De novo na sobra, agora entrou! É gol! Gol do Olimpia! Delis Gonzalez! Não teve jeito, Ronaldo evitou a primeira, mas ele colocou na rede! Festa do Olimpia em Assunção! Delis Gonzalez! Vantagem, Delis Gonzalez, Gingô tocou por dentro, na cara do gol! Gol! Gol do Olimpia! É de Alejandro Silva, o gol do time paraguaio! Um bom passe por dentro, o Atlético vinha bem no jogo, fez... É feito o Léo de novo! A disputa pela bola, opa! Pênalti pro São Paulo! Na frente do árbitro foi tocado o Uruguaio, chegou bem pra marcar, é pênalti pro São Paulo! O Caleri caiu o árbitro... A chance pro São Paulo, tranquilo, partiu o Reinaldo, bateu! Gol do São Paulo! Reinaldo batendo o pênalti, cobertura totalmente contra o Manuel Isla, perdeu! Luciano vai fazer, bateu! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Escapou o Luciano, bonito, vai fazer o golaço, bateu! Gol do São Paulo! Taio parou, bola boa pro Fensalida, ele cruza! Pro gol! 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 Universidade Católica! Patrick! Rolou! Caleri recebeu, bateu pro gol! Gol! Gol do São Paulo, bota, ele perde mais a finta, é do Nunes, escapou legal, cruzamento pro toque, gol do Universidade Católica. Valência!